Essa aqui é uma caixa que todo mundo tem curiosidade de saber se é boa, se tem um som alto, se é de qualidade. Ela, assim, tem um amplificador classe D, né? Não é o amplificador que eu gosto muito, um amplificador digital, mas assim, até que a qualidade é boa, tá? E ela, pelo tamanho dela, ela é pequena, a caixa é pequena. Tem o quê? Dois? Dois palmos. E pelo som que ela dá, é de surpreender, ela se surpreende. Ela é uma caixinha que eu já dei algumas festinhas, assim, pra família de 30, 40 pessoas, num ambiente fechado. E o pessoal até ficou surpreso com a qualidade do Grave e com a potência. O povo falou, pô, essa caixinha é boa. Eu falei, é boa e é cara. Eu te digo, com esse valor que você compra com essa caixa, você compra um aparelho muito melhor, vamos dizer assim. Mas não com essa dimensão aqui, com esse tamanho. Pra você levar pra um lado e pro outro, com essa qualidade, com essa potência, você não vai encontrar, acho que melhor que essa. Pode encontrar parecida. Então, pra quem quer um som portátil, sem bateria, mas que seja um som potente, que dê pra levar pra lá e pra cá, sem ter grande volume, né? Essa caixinha aqui é ideal. Lógico, você quer, pô, um aparelho super potente, com, assim, pra dar um baile aí, não é essa caixa aqui. Não é o propósito dela. Eu vou aumentar aqui um pouquinho pra vocês verem. Você viu que se aumentar o... É que no microfone não dá pra perceber muito isso que eu tô falando, mas se você aumentar muito o grave, ela chega a dar uma batida de cone, assim. Porque ela não tem um limite, não tem um limitador, assim, de potência. Você controla no próprio volume, ali, no potenciômetro. Então, se você aumentar muito o grave, ela vai distorcer, ela vai bater. Mas, pô, já até acontecer isso, já é um som bem alto. E eu tô botando o grave aqui no meio, porque se eu botar o grave todo dela, é absurdo, entendeu? E também o agudo. Então, é uma caixinha boa. Pra quem quer uma caixinha portátil? E potente? É essa. Pra quem quer uma caixinha barata, não é essa. É isso que eu tenho a dizer. Agora, qualidade ela tem.